Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal pro vídeo chegar a cada vez mais pessoas e pro canal crescer muito. Obrigada a você e vem fazer parte dessa família infarcialmente cientista. Tudo bom? Bom, no vídeo de hoje aí vamos falar um pouquinho desse pré-jogo Botafogo e Santos. O Botafogo é um time que vem fazendo uma campanha interessante, tem peças interessantes, desde o Babigol, Babichow, Ronda, Nazário, inúmeras peças aí no time do Botafogo que vem chamando bastante atenção até da mídia, da imprensa. O Botafogo é um time bem parecido com o Santos, a gente só chama atenção ou perto do título ou na desgraça. Normalmente os dois times aí estão brigando pela desgraça, principalmente a desgraça financeira, né? Eu gosto muito do time do Botafogo porque eu acho que é um time parecido com o Santos em questão de história. teve muita história e aí depois de, a partir de gestões complicadas, a partir de gestões turbulentas dentro do time, a torcida acaba sendo uma torcida parecida com a do Santos também, que muitas vezes desacredita, muitas vezes não aparece, é mais muito crítica. Então eu gosto desse time, eu gosto desse duelo. Eu acho que esse duelo, né, hoje infelizmente obviamente não vai passar em TV aberta, vai passar pelo Premier, mas eu acho que são dois times que são muito pouco respeitados e deveram ser muito mais, né? A gente é muito mais do que oi, viúva de Garrincha ou viúva de Pelé. Eu acho que são dois times com uma história muito grande, com gestões muito ruins e dívidas muito maiores do que tudo isso junto. Então eu gosto do time do Botafogo e até tenho um carinho muito, muito grande pelo Botafogo. Bom, como eu disse, o time lá do Rio, ele vem de jogos meio complicados, assim, porque ele jogou contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, perdeu, ele jogou contra o Vasco semana passada novamente pela Copa do Brasil, ganhou e vai jogar contra o Vasco no meio da próxima semana. Então o Botafogo vai jogar com a gente agora no meio de semana entre decisão da Copa do Brasil. Diferente do Santos, por mais que a gente está jogando entre Libertadores, são jogos ainda que não são decisivos. É claro, todo um ponto, três pontos na Libertadores são decisivos, sim. Porém, tem um peso diferente, porque se o Botafogo perde na quarta-feira, ele já está fora do Campeonato da Copa do Brasil. E é o Vasco, né, jogando aí contra um grande rival. O Santos nesse momento tem 15 pontos, está em sétimo lugar. O Botafogo nesse momento tem nove pontos, está em décimo oitavo lugar. E olha que coisa interessante, como são as estatísticas, né? Procurando para fazer esse pré-jogo para vocês, estava lá, Santos invicto tem cinco jogos. Com duas vitórias e três empates. Santos invicto. Uau! Aí, beleza, estou pesquisando, vou falar para eles e tal. Aí, está lá. Depois de dois resultados considerados tropeços e futebol ruim, Santos joga contra o Botafogo. Então, assim, é o mesmo Santos, é o mesmo Santos que está invicto aos cinco jogos, mas é o mesmo Santos que vem de dois tropeços, sim, né? O jogo contra o São Paulo dava para ter ganho, o Santos não jogou bem, principalmente aí no primeiro tempo. E o jogo contra o Olímpia era nítido que o Santos ficou nervoso, entrou no jogo do Olímpia, quando o que você mais tem que fazer nesse tipo de jogo é deixar para fora, não deixar que a agressividade desse time entre. Então, se blindar e blindar o psicológico. Os jogadores do Santos não conseguiram. Então, eu acho muito interessante como a gente consegue, com o mesmo time, com os mesmos resultados, ter uma visão diferente. Eu acho que o time hoje do Santos vem pressionado para mostrar um bom futebol. E a gente vem com mais peças hoje, já vou falar sobre a escalação, mas a gente vem com um time mais completo do que estava contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro e outros jogos. O Botafogo, ele não vence desde a quarta rodada contra o Atlético Mineiro. E como eu falei, ele vem embalado por esse bom resultado na Copa do Brasil. E aí, a gente tem o Botafogo de Paulo Autuori, né? Paulo Autuori, grande personagem do futebol brasileiro, que sempre se despede e volta. Mas eu gostei do trabalho que ele fez ano passado no Santos. Eu acho que a época mais, como eu posso dizer, pé no chão do Santos, foi quando a gente tinha ele como intermediário. Quando não era apenas São Paulo e Pérez. Tinha ele no meio. Então, eu acho que isso é muito interessante. Ele fez um personagem que foi embora e desistiu, o que também é legal para a gente ver como essa gestão é bem difícil de você permanecer. Porque, sendo uma pessoa séria, sendo uma pessoa que cumpre prazos, você não gosta da gestão Pérez, você acaba querendo sair dela. Porque eu acho que o Paulo Autuori, por mais que ele seja uma pessoa que desiste e volta, desiste e volta do futebol, ele é muito séria. Bom, o Botafogo hoje pode ser que ele poupe o Ronda. E aí, também tem o Bruno Nazário, que está sentindo dores na coxa. Pode ser que o técnico coloque o Renteria como titular. Então, assim, o Botafogo, ele joga hoje, sabendo que o jogo de quarta-feira, não sei se é quarta-feira ou quinta-feira, mas o jogo da Copa do Brasil, pra ele, é muito mais importante do que o jogo do Santos. O Santos, ele não vai, com certeza, poupar. Eu acredito, ainda mais porque a gente joga hoje, o jogo do Santos é quinta-feira, às 11 da noite. Vocês não viram errado. Às 11. É muito tarde, gente. É muito tarde. A transmissão feita pelo Facebook, eu acho muito tarde. Assim, você começar um jogo 11 da noite, sabe? Ainda mais pra quem tem que gravar vídeo depois. Mas, sinceramente, um jogo 11 da noite é bem tarde. Bom, escalação do time do Santos. Felizmente, aí, todos os testes feitos, nenhum jogador do Santos com a Covid. O atacante, vocês sabem, Eferson Soteudo, está suspenso. Mas a gente tem a volta aí da suspensão de Felipe Jonathan, né? Dono titular zaço aí da lateral esquerda, que com certeza vai jogar. E aí, a gente tem pra vaga do Soteudo uma briga aí possível entre o Lucas Braga e o Arthur Gomes, né? Outra pessoa que volta é o Caio Jorge. Foi afastado por conta da Covid e aí vai poder jogar no jogo de hoje contra o Botafogo. O que a gente pensa, né? Estou pegando aqui de uma análise do Diário do Peixe. Ele acha que, assim, o Alisson está sendo muito criticado. Pode ser que o Cuca use os Jobson. E o Pará também tem a questão dos torcedores estarem gostando muito do futebol do Madson. A possível escalação que está dando o Globo Esporte, que está dando o Diário do Peixe, é João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lua Pérez e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca, Sanches, Marinho, Raniel e Lucas Braga ou o Arthur Gomes. É a escalação bem básica do Santos, né? Eu acho que, assim, eu gostaria de ver um pouquinho mais de novidade. Em termos de João Paulo, Pará, Lucas Veríssimo, Lua Pérez e Felipe Jonathan, acho que eu não alteraria. O Pará está fazendo um bom futebol e jogando muito bem ao lado, ali, com o Marinho, na lateral. Eu não alteraria. Por mais que eu esteja gostando do futebol do Madson. O que seria legal de eventualmente pensar é jogar com o Madson e com o Pará e jogar com o Felipe Jonathan no meio, por exemplo. Em vez de você jogar, talvez, com o Sanches, poder colocar o Felipe Jonathan como meia. Não sei, poderia ser uma ideia. Mas eu não estou vendo o Cuca muito ousado. Pelo menos de início de jogo, né? Depois, até que ele começa a fazer umas alterações. Às vezes ele demora, né? É verdade. Às vezes ele só altera no segundo tempo aos 30 minutos. Mas ele está fazendo as alterações dele. Bom, no meio de campo, ele, novamente, Alisson, Diego, Pituca e Carlos Sanches. Muita gente vem falando para colocar o Diego Pituca como primeiro volante. Eu acho que, assim, eu colocaria o Pituca como primeiro volante, talvez o Jobson como segundo volante. O Jobson como primeiro volante é muito sufoco para o torcedor santista. O Jobson tem um bom passe, o Jobson é habilidoso, mas ele erra muito na saída de bola. Então, eu preferia, talvez, que pudesse ser o Pituca e o Jobson, que eu acho que dá mais movimento. Quer manter o Sanches? Mantenha o Sanches. Por mim, ok. Mas saiba o momento de alterar se não estiver bem. Eu acho que, assim, o Lucas Lourenço entrou bem naquele outro jogo. Não entrou bem na Libertadores, mas calma, é um moleque, tem 19 anos, é Libertadores. Calma. Um jogo super agressivo, um jogo super hostil ali do futebol do Olímpia. Então, e lá na frente, né, como eu disse, Marinho, René e o Lucas Braga. Muita gente falando é o Lucas Braga ou o Arthur Gomes. O Arthur Gomes, de fato, fez um jogo bom que foi com o Atlético Mineiro e ainda não caiu aí nas graças da torcida. Não sei se ele vai jogar com o Arthur Gomes. Eu acho que ele jogaria com o Lucas Braga. Mas, assim, novamente, são cinco alterações, Cuca. Dá pra mexer. As minhas alterações, Madson precisa colocar, Jobson precisa colocar, Sanches precisa saber a hora de tirar se não estiver bem e tudo bem. Entra com ele, dá a confiança. Não tá bem? Tira. E ok. O jogo de hoje é bem importante porque, assim, se o Santos consegue ganhar do Botafogo, por exemplo, e o Vasco e o Palmeiras perdem, o Santos vai lá pra terceiro lugar da tabela. Vai lá pra muito em cima. Então, assim, os jogos do Brasileiro são três pontos sempre muito relevantes. Nesse momento que o Santos tá em sétimo, você começa a pensar, putz, aqueles dois pontinhos do Red Bull Brasil, aquele empate que não era pra ter sido empate contra o Vasco ou mesmo contra o São Paulo. Então, é muito importante que o Santos hoje jogue muito pra vencer porque o Botafogo não está com a cabeça no jogo de hoje. Até pra evitar o desgaste, o Santos vai sair do Rio, ele não volta pra Santos e a delegação fica no Rio de Janeiro, treina no Rio de Janeiro e vai direto pro Equador pra jogar contra o Delfim lá na quinta-feira no jogo que eu falei que é às 11 da noite. Então, assim, pelo menos vai ser um pouco mais calmo. Eu acho muito inteligente isso. Eu sei que é ruim pro jogador ficar longe da família e tal, mas eu acho que é bem inteligente a gente conseguir fazer esses processos que deixem o jogador descansar mais, treinar mais relaxado e poder evitar lesão, por exemplo, evitar a fadiga, evitar o cansaço e jogar melhor. Bom, esse é o time do Santos de hoje. Eu acho que vai ser uma boa partida. Eu gosto do time do Botafogo, eu gosto até do jeito que o Botafogo joga. Esse Matheus Babi é um cara muito alto. O Botafogo tem peças muito interessantes. Eu acho que vai ser um jogo bem legal da gente assistir. Não acho que vai ser um jogo ruim, como eu esperava, um jogo bom e foi um jogo horrível contra o São Paulo. Então é isso. Esse é o Projogo, Botafogo e Santos. Vejo vocês o quê? Umas oito e meia, né? E hoje a gente tem um programa muito legal, às nove, uma live, lá no canal do Vanderlei Correia. Eu, o HB Santos, o Alex Frutuoso, o Penedo e o Vanderlei Correia fazendo o nosso programa aí de todo... Como chama mesmo? É que a gente acabou de inventar. Todos os Santos. Todos os Santos é o nome do programa. E aí a gente vai ter todo domingo às nove horas da noite vários canais Santistas se reunindo para debater a rodada, debater as dívidas, debater aí tudo que aconteceu na semana. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até hoje, mais tarde. Eu espero feliz. Tchau.